Agora o Marco Saravalli traz o Tom do Mercado nesta sexta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as Bolsas Internacionais nesse começo de sexta-feira. A gente tem um viés bastante cauteloso, sem grande tendência, mas talvez a gente deve ter um dia de leve queda com alguns dados ruins ao redor do mundo, principalmente na Europa. E também continuam as preocupações com a Omicron, com as novas variantes do vírus, mas sem grandes exageros. E também a leitura. Nessa semana nós tivemos diversas reuniões de bancos centrais, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, sinalizando um tom que a gente chama de um tom mais rock, ou seja, o mundo inteiro deve se preparar para um movimento talvez de um pouco de menos liquidez em 2022. Então a gente deve ter vários aumentos de juros, os coordenados ao longo dos próximos meses nas principais economias. Por aqui a gente continua vendo um Ibovespa bastante descontado, mas esses últimos dias também sem grande tendência. E atenção pessoal, as companhias gerando muito caixa, gerando muito lucro e muitas delas distribuindo altíssimos dividendos. Algumas chegam a números bastante elevados, 10%, 20%, 30% de rentabilidade através de dividendos. Então é importante acompanhar também por aqui esses anúncios. Algumas ações ainda a gente consegue comprar e obter, receber esse dividendo que ainda será distribuído. Vamos acompanhar, mas o tom hoje é relativamente de cautela, sem grandes oscilações. Vamos ver se a gente ainda tem espaço para recuperar parte das quedas nesses últimos pregões desse ano. Tá bom? Então todos uma ótima sexta-feira. Em breve a gente volta para falar do nosso grafo do dia. Até mais. Tchau.